Atualiza pra gente as informações do São Paulo e o Lucas Moura, vem ou não vem? Chega ou não chega? Olha só, Michelle, pelo que eu apurei aí, o Rames Rodrigues tá soltinho, não tá com namorada não, viu? Inclusive, Pâmela aí, Regiane, pessoal do Mulheres, se quiserem um parceirinho novo aí pra fofoca, pode me chamar, tá liberado. Vamos falar sobre o Lucas Moura, então, mais um assunto aqui relacionado ao São Paulo Futebol Clube. Lucas Moura será, é jogador do São Paulo Futebol Clube, ele que acertou hoje, então, o seu retorno ao São Paulo. Na semana passada, a gente vinha comentando aqui no Gazeta Esportiva, né? No final de semana, eu tive a informação aí que ele já tava apalavrado e agora tá certo, vai ser jogador do São Paulo dentro daquele prazo, daquele contrato que a gente já mencionou também aqui no Gazeta Esportiva na semana passada, né? Até o final desse ano, então, contrato apenas até dezembro de 2023, porque no ano que vem, muito provavelmente, o Lucas Moura deve ir lá pra MLS, pro futebol dos Estados Unidos. Ele deve ser anunciado oficialmente, informação que me chegou agora à tarde, viu, Michele? Ele deve ser anunciado oficialmente apenas amanhã. E por que isso? Porque o São Paulo quer separar bem. Rames Rodrigues hoje, Lucas Moura amanhã. Inclusive, o presidente Casares hoje, na entrevista coletiva lá do Rames Rodrigues, o presidente Casares fez aquele preângulo ali, né? Falou um pouquinho antes da entrevista do Rames Rodrigues e deu uma indireta. Deixou ali nas entrelinhas dizendo, olha, hoje é dia do Rames, vamos falar do Rames, outros assuntos a gente fala depois. Então, ficou ali nas entrelinhas que o Lucas Moura seria anunciado, muito provavelmente, nos próximos dias. E a confirmação que me chega é que ele já é jogador do São Paulo e vai ser anunciado oficialmente amanhã. Expectativa, então, pra gente já ter Lucas Moura e Rames Rodrigues amanhã no CCT da Barra Funda, hein, Michele? Que time que tá montando o São Paulo? Devolvo pra vocês, daqui a pouco eu volto pra gente falar mais do Palmeiras, pra gente falar do Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva. Que beleza, olha só! Olha só isso, São Paulo, quem esperava isso tudo? Depois de 2012, quando tinha Pato, Cacá, Luiz Fabiano, né? Que era o treinador, o mexicano... Osório. Osório. O São Paulo volta, né, a ter um protagonismo muito grande no futebol brasileiro com essas três contratações, em especial, né? Pato, James e Lucas Moura. Jogadores de peso, que decidem o jogo, o campeonato, quer dizer... Então, eu sou a favor do São Paulo contratar jogadores assim. E em especial, né, Rafa? São jogadores jovens ainda. Diferente daquela dona retrasada, que o São Paulo contratou um monte de jogador velho com 34, 35 anos, que não aguenta mais. Então, eu acho que... E não contratou na baciada, contratou de forma cirúrgica. Isso. Contra. E dentro da carência do time. E uma situação importante, o Miller é um dos poucos, se não o único, a estar falando na formação desse São Paulo com o Lucas, com o Rames e com o Pato. Quando o Miller falou isso aqui no mês, ele disse, Ah, como o Pato? O próprio Salazar, né? O Salazar aqui pode entrar na polêmica aí, já no próximo mês também, sobre esse tema aí. Não, mas o Pato, o Pato não joga há muito tempo e tal. Mas se você monta uma estrutura, você condiciona esse jogador, você tem habilidade, os jogadores com essa técnica, eles vão pelo atalho. Eu, diferentemente do todo, eu tô aqui do lado do jogador. Eu tô com o Miller nessa. O Pato, de repente, ele olha. Pô, esses caras têm qualidade, velho. Eu vou querer brincar também. Não. Vou querer brincar também. Um jogador bom ajuda o outro. É isso. Dentro de campo.